Olá, crianças! Bom dia! Hoje, nossa aula vai ser o livro Estônias em Cenas, certo? Vocês vão pedir para a mamãe colocar lá na página 37 do livro Estônias em Cenas. Enquanto a mamãe vai colocando lá na página 37, a gente vai fazer a nossa acolhida. Bem legal, porque hoje vai ser de uma forma bem diferente, bem legal, certo? A nossa acolhida hoje vai ser os nossos sentimentos. Eu gosto quando o Guia e o Carmo vai falar dos nossos sentimentos. Aí, você se lembra que a gente trabalhou aquela música Emoções lá do livro de experiência. E você não precisa pegar não, porque vai só pegar só para mostrar aquela música. E vocês não precisam colocar não, só quando eles quiserem. Mas o livro que vocês vão utilizar agora, Estônias em Cenas, página 37. Tem essa música aqui que a gente já trabalhou também, eu achei ela linda. Eu gostei, não, dessa música, de vez em quando eu fico escutando ela em casa. Porque ela fala muito de sentimentos. E eu acho que a gente vai iniciar e vai cantar só um pouquinho dela para vocês ir acompanhando aí em casa. E a gente vai sempre cantar de vez em quando para vocês aprenderem. Também vocês podem pedir para a mamãe colocar o meu atúncio, certo? Então, vamos lá. Vocês lembram que começa assim, ó. Quente, frio, claro, escuro, duro, mole, azedo. São coisas que a gente sente. Emoções, sensações moram dentro da gente. Lembra aquela música? Vamos de novo, ó. Quente, frio, claro, escuro, duro, mole, doce, azedo. São coisas que a gente sente. Sensações, sensações moram dentro da gente. Então, a gente vai falar dos nossos sentimentos hoje, da nossa atuaída. Como é que vocês estão se sentindo hoje, hein? E vocês lembram que lá no posto pode ter aquelas roxinhas lá, cada vez que você se casal sempre bem com vocês. Vocês também podem pegar, tá bom? Tá, expressar como é que vocês estão se sentindo. Eu peguei aqui o nosso, eu gostei muito, porque a gente utilizava na escola, né? Tia, já está, ó. Como é que eu estou? Feliz, muito feliz. Tem dias que a gente fica assim, ó. Triste. Aí tem dias que a gente está, ó, feliz. E tem outro dia que a gente fica, ó, bravo, né? Isso com raiva, né? Muita raiva, ó, senhora. Certo? Quando você está feliz, como é que você fica? Faz a empatia, vê como é. Sorriso, né? E se você estiver bravo, como é que você fica? Cara feia, né? Isso. E aí é importante você sempre dizer para a mamãe como você está se sentindo, entendeu? Porque às vezes a gente, a gente não fala para a mamãe como é que você está se sentindo e acaba ficando chorando no canto. E você pode falar, mãe, eu estou assim, eu estou triste por esse motivo, eu estou feliz porque eu estou por esse motivo, entendeu? Tá certo? E lá no livro de historiadores, na página 37, vocês podem ligar agora. Lá a gente vai ver a Chapeuzinho Vermelho. E lá, ela está falando de expressões. Expressões são esses sentimentos aqui. É a página, como você faz a sua expressão facial, entendeu? E lá no livro tem, ó, na página 37, liga as expressões faciais de Chapeuzinho Vermelho, aí sempre é o respondente. Vocês estão vendo essas duas imagens aqui, ó? Uma, a Chapeuzinho, ela está com a boquinha sorrindo. Já na outra, a Chapeuzinho, a gente fala, ó, ó, aqui ela está, o quê? Essa primeira, com a fé, liso, muito bem. E quando ela faz esse rosto, tem uma assim, ó, ó, eu acho que é que tem alta, ó. Quando ela faz assim, ó, a Su, assustada, muito bem, vocês estão inteligentes, hein? Assustada, olha como ela ficou, ó. E aqui embaixo dessa cena, ela estava correndo do lobo mau, fugindo do lobo mau. Vocês acham que ela estava fugindo do lobo mau feliz? Ou vocês acham que ela estava com uma assustada? Hã? Ah, se ela estava fugindo do lobo mau, ela estava, o quê? Assustada, né? Se eu ver o lobo aqui, eu vou ficar assim, ó, eu vou ficar assustada. Não é isso? Se eu ver o lobo aqui, ela fica muito assustada. E nessa cena aqui, ela estava pegando flor na floresta de florzinha, para levar para a bobozinha. E quando você fica pegando a florzinha lá no charme da sua casa, ou quando você vai na floresta, você pega uma florzinha, isso quer dizer que você está feliz, né? Porque flor é me deixando animado, me deixando feliz, então, essa carinha aqui feliz, né? Se eu estou fugindo do lobo, eu fico assustada. Se eu estou pegando a florzinha, eu fico feliz. Então, o que você vai fazer? Você vai evitar as cruz expressões de chápras no vermelho. E lembra das outras aulas que a carinha tinha dado a proposta, quem não tiver espelho baixo, caso a gente tenha espelho em casa mais de calma, não dá para a criança fazer a expressão, né? A mamãe pode contar a minha foto, vocês fazendo as expressões. Eu quero ver essas duas expressões. Primeiro, você quer fazer feliz, que representa ela pegando as florzinhas, e depois assustada. Ela fica assim, ó, e vai mandar a foto para a tia. Eu quero ver quem vai fazer essas duas expressões. Esse é o desafio. E a nossa tarefa, hoje, você vai ligar as expressões que representam a cena, certo? Se a florzinha, ela se assustou, eu vou ligar ela para essa ou para essa? Quando eu estou pegando a roupa, olha aí, não fica aqui. Ela é assustada, a tia vai ligar para essa ou para essa? Se ela está assustada, é porque ela viu alguma coisa que ela tem medo, né? E foi bem, o lobo mau. Então, eu vou ligar para o lobo mau. E se ela está feliz, eu vou ligar para ela pegando a florzinha. Deixa a vitrine eu mostrar para vocês. Pega o lápis aí e vamos lá. Ó, ela está assustada, então tchan, vou ligar para cá. Não sei se vai dar para vocês ver, porque o lápis está muito bom, né? Vou ligar. Liguei. E ela está feliz, então eu vou ligar para cá. Deu certo aí? Vocês conseguiram fazer? Então, eu liguei as expressões que está representada, não é isso? A chatelinha assustada e a chatelinha não feliz. Vocês aceitaram também? Certo? Então, não esquece de representar essas expressões faciais para a tia. As expressões faciais que a tia fala é você que está no costume de assustada, de feliz, tá bom? Por isso que a tia começou hoje com uma série com seu nome. Eu quero para vocês entenderam mais ou menos o que se trata com a sua tarefinha. E aí vocês fazem isso. Eita, será que quem está aqui? Quem é esse? Ah, é você que está aqui, seu bolota. Olha quem está aqui. Vocês acham que o bolota está como? Feliz? Triste? Ah, e ele disse para a tia que está feliz porque está matando a saudade de vocês. Ele devia estar morrendo de saudade de brincar com vocês e o bolota. Bolota, dá para as crianças aí. Tchau. Eita, que coisa legal. Olha o bolota, ele está muito feliz. A expressão facial do bolotrogênio feliz, tá certo? Então, vocês vão fazer bem direitinho aí. Vamos ligar as expressões lá de cima, entendeu? E a meninaquia disso. O microfio vai vocês tirar foto de vocês fazendo as expressões. E também pode dar foto da fotografia pronta, tá bom? Um beijo, bolota. Manda um beijo para as crianças. Beijo, crianças. A gente está funcionando aqui com vocês. Beijinho. Tchau. Chega no coração. Tchau.